Convidou o advogado Gustavo Richa mais uma vez, que é coordenador do PROCON e está aqui com a gente toda quinta-feira, tá? Então você pode mandar as suas mensagens? É claro que a gente não consegue responder todas num dia só, né Gustavo? Boa tarde. Boa tarde, Fer. Novamente, boa tarde a todos. Um prazer te receber mais uma vez, viu? Obrigado, prazer em mim. Mas assim, aos poucos a gente vai conseguindo responder todo mundo, né? Com certeza. Tem muitas dúvidas, o pessoal fica ansioso por essas questões, mas a gente faz questão de responder a todos. E é bom que aqui, ó, é consulta com advogado de graça, gente. Com certeza. Aproveitem, aproveitem, mandem aí, que o que não dá pra gente responder hoje, a gente vai respondendo nas outras participações. Vamos começar aqui pra gente não perder tempo. A telespectadora diz o seguinte, boa tarde, eu fiz faculdade pelo PROUNI, me formei em 2014, porém fiquei desempregada por um tempo e não consegui pagar as prestações mensais, o que acabou acarretando em uma conta muito alta. Fui até a Caixa Econômica tentar negociar pra eu limpar meu nome no Serasa. E o banco disse que era só o MEC pra fazer a negociação. Já o MEC disse que era o banco. E assim ficou um jogando pro outro, ela quer saber o que ela faz. Nossa, como é chata essa questão desse empurra-empurra, né? É um desrespeito com o consumidor, né? Exatamente, isso acontece muito, acontece em várias instituições, mas muito provavelmente quem pode renegociar a sua dívida é a Caixa Econômica, que é o banco que fez as prestações, que responde por essas questões do MEC, então muito provavelmente é a Caixa Econômica. Mas se você quiser um auxílio, precisar de uma ajuda, pode ir no PROCON, a gente notifica a Caixa, pede a atualização do débito e tenta fazer um parcelamento pra você. Perfeito. Agora, olha só, minha mãe comprou numa loja de departamentos, ela até colocou o nome aqui, mas eu não posso falar. Pagou a parcela e mesmo assim eles deram como não pago. Ela não tem o comprovante. O que tem que fazer daí? Olha, isso é um problema, Fê. Problema. Por quê? Como eu sempre digo, quando a gente compra alguma coisa, peça nota fiscal, quando a gente paga alguma coisa, guarde a documentação pelo menos aí por um ano, por alguns meses, pra não ter esse tipo de problema. Se quiser, o PROCON pode tentar auxiliar, mas sem uma prova fica um pouquinho mais difícil. Então, o importante é entrar em contato com a empresa e tentar negociar, mostrar que realmente essa dívida já foi paga. Sabe o que eu faço com as coisas que eu compro, Gustavo? Até uma dica aí pro pessoal de casa. Eu guardo as notinhas, mas eu tiro cópia, porque eu fico com medo, às vezes vem aquele papelzinho ali, aquele é o cupom fiscal, enfim, e some depois de um tempo. Aquele papelzinho do banco, ele fica transparente depois de um tempo. Se quiser, então fica a dica pra vocês aí de casa, tira a cópia e guarda tudo. Eu tiro cópia e guarda, eu jogo fora aquela, a original, eu tiro cópia. É, eu também guardo tudo em casa. Eu demoro pra jogar fora, eu fico até acumulando os papéis, mas é medo, eu gosto de manter um controle. Ah, mas eu acho que vale a pena. Compre uma pastinha ali, minha linda, e ó, guarda tudo. Exato. Boa tarde, comprei um carro na garagem e a bomba de gasolina estragou e ainda não faz 30 dias que comprou, tá na garantia. Qual o meu direito? Com certeza, garantia perante o Código de Defesa do Consumidor, 90 dias. Então, se ainda tem, a compra foi feita apenas 30 dias, ela tá na garantia, ela pode entrar em contato com a garagem onde ela comprou esse veículo, pedir pra que ele faça a manutenção, arrume o problema, se o veículo não for arrumado no prazo de 30 dias, ela pode pedir o dinheiro de volta ou então a troca por um veículo do valor semelhante. Olha que beleza. Então, demorou. Corre, minha linda. Exatamente. Tem uma casa financiada na caixa, tô pagando certo e eles alegam que tô devendo uma parcela. Ele pergunta, posso recorrer? É a mesma questão da pergunta anterior, da questão do comprovante. Se a pessoa pagou, você tá dizendo que pagou, se ela tem um comprovante, basta apresentar esse comprovante que tá tudo quitado, que não vai ter qualquer tipo de problema e o banco não pode mais cobrar a pessoa. Agora, olha essa. Fiz a matrícula na faculdade, fiquei doente antes de começar as aulas e venceu a primeira parcela. Cancelei a matrícula, me negativaram, paguei a parcela e não me devolveram o valor. Pode isso? Tem que ver o que foi combinado com ela no momento que ela cancelou a matrícula e ela cancelou a faculdade. Se eles prometeram que tava tudo quitado, que não ia ter qualquer tipo de multa no contrato e ela foi negativada, cabe ela entrar com uma ação judicial, tranquilamente ela vai receber danos morais e ela pode fazer pelo PROCON também, via administrativo, pra tentar chegar num acordo. Agora, olha só, meu pai é aposentado, o salário dele é de R$ 1.500,00. Mas o banco desconta tantas coisas dele que ele só recebe R$ 600,00. Como assim? Colocaram dois seguros de vida nele com a mesma pólice. É correto isso? Olha, Feira, isso acontece muito, principalmente com os idosos. Que dó, gente! Por que com os idosos? Hoje no PROCON, os idosos representam quase 30% de todas as reclamações. Jura? Jura. É muito, é demais. E isso acontece muito. Muitas vezes os idosos que estão se aposentando, já começam a receber pagamentos consignados sem eles terem solicitado. Então, o importante é o quê? Caso esse senhor, o pai dessa menina aqui, dessa telespectadora que nos mandou a pergunta, ele não tenha solicitado esses pagamentos descontados no lerite dele, ela pode entrar também com uma representação no PROCON, porque ninguém é obrigado a pagar um valor, sendo que não solicitou o serviço. Exato, escuta, e eles colocam assim, sem a gente saber, desconta, é normal isso? Normal não é, mas o que nos parece, e existem muitas reclamações no PROCON, parece que existe uma máfia em torno disso. Ai, misericórdia. Pessoas que solicitam a aposentadoria ou INSS. Ela nem sabe que está aposentada ainda, mas existem pessoas ligando, oferecendo serviço e empréstimos consignados. Jesus amado. Vamos lá, tinha uma linha de telefone, mudei de endereço. Ai, me disseram que não podiam transferir minha linha, porque no meu endereço não tinha internet. Ai, pedi para cancelar a linha e falam que não dá para cancelar. Como eu faço? Porque o meu nome foi para o SPC. Olha, como assim? Se a prestadora de serviço diz que ali naquela região, que a consumidora mudou, não tem internet, não consegue dar o serviço, mas não pode fazer um cancelamento? Isso não existe. O consumidor, ele paga por um serviço que ele espera receber. Se ele não está recebendo, com certeza, ele pode cancelar sem nenhum tipo de ônus e nenhum tipo de multa. Entendi. Olha, morei em uma casa e o talão da luz está no meu nome agora. E ela quer tirar do nome. E o proprietário da casa nem liga para retirar. Eu preciso que tirem do meu nome. O que eu faço? Olha, primeiramente, para solicitar que retire do nome, tem que conferir se não tem nenhum tipo de dívida na Copel, um talão de luz. Mas se o proprietário não tiver dívida e o proprietário ainda não fizer a troca do nome da pessoa, da conta de luz, ela pode entrar judicialmente, solicitar uma obrigação de fazer, obrigando o proprietário a tirar do nome dela essa conta de luz. Agora, olha só. Pedir religação de água, dia 16. Até agora não foi religado. E dizem que foi cancelado porque o portão estava trancado. Detalhe, o pedreiro está na casa, desde então ele iria trabalhar sexta, sábado e domingo. Então, quer dizer, tinha gente na casa todos os dias, se o pedreiro estava lá trabalhando sexta, sábado e domingo. E ela pediu religação da água e até agora nada. Diz que foi cancelado porque o portão estava trancado. Isso não é justificativa para cancelamento de água, por questão de portão trancado. Então, a consumidora ou o consumidor que está se sentindo prejudicado, pode entrar no Procon, a gente entra em contato com a Senepar para que faça, que religue essa questão da água para que o consumidor não fique com esse problema. Olha só, eu comprei um sapato de uma moça e veio todo estragado. O pior é que eu paguei. O que eu devo fazer? Mas aí, pera lá, se ela comprou o sapato de uma moça e veio todo estragado, será que esse sapato já era usado, semi novo, de repente? Então, isso é uma questão que a gente tem que saber, né? Mas vamos supor que ela comprou de uma... Porque se comprou de uma moça, é uma coisa. Agora, se comprou de uma loja e veio todo estragado, é complicado. Exatamente. Mas tem uma grande diferença aí, Fer. Porque se comprou de uma pessoa que não tem uma loja, não configura a relação de consumo perante o Código de Defesa do Consumidor. Ah, é? É, porque precisa de ser um fornecedor com hábito... Entendi. Com CNPJ. Exatamente. Tem que ser habitual. Pode ser pessoa física, mas tem que ser uma coisa habitual. Entendi. Então, tem que ver essa questão também para ver se ela dá entrada no PROCON ou então no Judiciário, que daí é Código Civil. Porque daí, às vezes, ela comprou de uma moça, a moça fez uma limpa lá na casa dela, tem uns sapatos, ah, vou vender esses sapatos. Nunca faz isso. Isso, exatamente. Não é a profissão dela. Não é habitual. Não é habitual. Então, daí configura pelo Código Civil, Judiciário. Entendi. Daí não é PROCON, viu, minha linda? Então, presta atenção. Olha só. Meu nome é Ednei Maurício. Obrigada, Ednei, pela sua pergunta. E todos os dias eu recebo ligações dizendo que eu estou com débito numa loja de departamentos. Sendo que nunca comprei lá. O que devo fazer? Que chato isso, né? Chato. Essas ligações de telemarketing, cobranças, são muito chatas. Ainda mais quando a gente não deve. Exatamente. Não é? E existem duas maneiras do Ednei, obrigado pela pergunta, Ednei, para ele tentar parar com que essas pessoas liguem para ele. A primeira é fazer uma reclamação formal no PROCON. A gente registra a reclamação, entra em contato com a empresa que está ligando repetidamente a esse consumidor para que ele pare com essas ligações. A segunda, o Ednei pode fazer de casa. Como? Tem o site do PROCON, proconparaná.br.gov.br. Tem um link lá que diz ligações, cancelamento de ligações de telemarketing. Olha, que maravilha. Você já falou disso aqui. Eu achei, assim, incrível, sensacional. Para a gente ver como acontece isso, né? Isso, exatamente. O site do PROCON criou lá um espacinho, um link justamente para as pessoas... Basta a pessoa apenas abrir o site, se registrar, dar um cadastro simples com o CPF e fazer a solicitação do cancelamento dessas ligações com um número específico. Perfeito. Adorei, Gustavo. Semana que vem você está aqui? Claro, com certeza. Então, semana que vem a gente responde mais dúvidas. Vai mandando suas dúvidas para a gente, tá? Muito obrigada, Gustavo. Obrigado, Fer. Até semana que vem. Tchau, tchau.